E aí, fala aí moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente falar sobre a versão 1.0 de eFootball, né rapaziada? Vamos entender melhor o que que tá acontecendo com essa versão 1.0, rapaziada. Mas desde o começo do vídeo, quem puder deixar aquele seu like e se inscrever aqui no canal porque o vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto, será que vazou a versão 1.0 de eFootball? Tá tendo muitos boatos pela internet, de prints, rolando, que a galera já tá jogando a versão 1.0. Será que você já tem a versão 1.0? Eu vou explicar pra vocês aqui o que aconteceu, se é verdade mesmo. Se a versão 1.0 já tá aí disponível pra todo mundo estar jogando, tá rapaziada? Vamos entender melhor o que que tá acontecendo, né galera? Porque falta apenas menos de dois dias pra versão 1.0 estar chegando para todos os nós gratuitamente. Faltam um pouco mais de 24 horas. Então vamos que vamos, rapaziada. Lembrando também que esse vídeo tem um patrocínio do Anfuto, então se você não tem o melhor aplicativo de futebol do momento, cara, clica aqui no primeiro link na descrição e faça o download. Nele você tem acesso a todas as notícias de tudo que acontece no mundo da bola e hoje teve rodada a agitadíssima da Champions League, mano. Teve um grande jogo entre o Vila Real e o Bayern de Munique, né cara? Tivemos zebra, né mano? Podemos considerar uma zebra, né cara? Porque o Vila Real conseguiu se classificar e jogaço com o J maiúsculo lá no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid levou a melhor. Se você tivesse o Anfuto, você já saberia de tudo isso na hora exata, tá rapaziada? Tem muitas rodadas. É uma semana super agitada, cara. De Champions League, de Europa League, de Libertadores, de Sul-Americana, de Campeonato Brasileiro. Vai ter Copa do Brasil também daqui a pouco. Então, cara, se você quer saber todas essas notícias. E hoje também se encerra a janela de transferência do Brasil, tá rapaziada? Então baixe o Anfuto que você ainda pode ter esperança de, sei lá, o seu time do coração vai trazer mais algum reforço? Vai trazer aquele nome que é muito especulado? Baixe o Anfuto que nele você receberá a notícia exata na hora. Você não precisa ficar tão ansioso assim, né cara? Pra você não precisar ficar tão ansioso assim. A OneFootball fala tudo pra você, cara. Então baixe aqui gratuitamente no link da descrição e vamos que vamos, tá rapaziada? Vamos entender o que aconteceu. Porque tá rolando alguns prints na internet, tá rapaziada? Eu não vou nem mostrar esses prints pra vocês porque eu vou ser curto e grosso, tá rapaziada? Vai estar rolando alguns prints de algumas pessoas que estão tirando foto da sua tela do Playstation, da sua tela do Xbox. Que estão sim fazendo download já da versão 1.0, tá rapaziada? Eles já teriam feito os downloads da suposta versão 1.0. Ou seja, eles já estariam com essa versão jogando na casa deles, né galera? Mas vamos ser sinceros e vamos entender o que aconteceu e o que está acontecendo com isso, né rapaziada? Porque assim, mano, é claro que se fosse uma versão mídia física, vocês sabem que sempre vazava. Isso sempre acontecia. É porque normalmente os lojistas recebiam antes do lançamento, obviamente, para no dia do lançamento do jogo eles já estarem colocando a venda. Só que vocês sabem que, principalmente também aqui no Brasil, ninguém respeita regras e leis. Ninguém não, tá ligado? Mas é só uma suposição. Então, ou seja, se tem a regra, se tem a... Vamos supor, vai lançar no tal dia e tem que vender naquele dia. Só que eles já estão uma semana antes com as cópias. Eles simplesmente colocavam pra vender uma semana antes e dane-se, tá ligado? Ou seja, já vazava a versão pirata quando era lançado pra Xbox 360, porque eu tinha e eu comprava a versão pirata no Camelo, tipo, seis dias antes do jogo lançar. Vazava a versão original, tá ligado? Isso era muito comum de acontecer, tá rapaziada? Eu acho que até por isso, porque todo ano vazava, que a galera já está acreditando que de fato vazou também a versão 1.0. Mas quando é mídia digital o bagulho funciona um pouco diferente, né galera? Não simplesmente o bagulho vai vazar, tá ligado? Vai ter alguém que vai lá apertar o botão e vai disponibilizar pra todo mundo antes da hora. Isso não acontece, tá rapaziada? Porque é diferente em mídia física, onde os lojistas sempre recebem mais. É claro que eu não estou falando a grande maioria, até porque sim, tinham muitos lojistas que vendiam, que obedeciam o dia exato pra colocar a venda. Mas tinham muitos... É claro, se tá todo mundo recebendo, é claro que vai ter um ou outro que vai colocar pra vender antes, vai querer tirar vantagem, vai querer ganhar dinheiro, tá ligado? Então sim, isso era muito fácil, mano. Tipo, era óbvio que iria vazar, né rapaziada? Isso é óbvio que iria acontecer. Mas a versão digital não é assim que funciona, tá galera? A versão digital disponibiliza na hora que ela quiser, no dia exato, no dia marcado, tá ligado? Porque a versão digital não tem por que vazar antes, eu não sei que um funcionário de sacanagem faça isso, tá ligado? Mas isso é difícil de acontecer, né rapaziada? A chance é bem pequena, né mano? Então, cara, simplesmente o que aconteceu então, mano? Pra essas pessoas estarem tirando foto do seu videogame jogando a versão 1.0. Cara, simplesmente eu vou disponibilizar esse vídeo que vocês estão vendo aqui no card, tá rapaziada? Onde quando saiu a versão corretiva, que saiu do eFootball, onde corrigiu alguns problemas e tals, as pessoas, as certas pessoas, não todo mundo, porque não aconteceu comigo, eu não lembro se aconteceu comigo, cara. Mas eu sinto esse vídeo, eu quero que vocês vejam lá esse vídeo pra vocês entenderem. Pessoas que estavam baixando essa versão corretiva e já estavam baixando a versão 1.0, ou seja, versão 1.0 entre aspas, tá rapaziada? O nome lá no download estava com 1.0, mas vocês entravam no jogo e não era 1.0, entendeu? Então, tipo, eu perguntei, cara, por que que tá acontecendo isso? Porque, tipo, chegou um download corretivo e no dia seguinte chegou uma outra atualização que levava o nome de 1.0. Então nós discutimos, cara, eu não sei o que aconteceu. Eu simplesmente falava, mano, não é versão 1.0, chegou um download aqui com o nome de 1.0, mas eu não sei o que aconteceu, tá ligado? É, a economia simplesmente lança algumas atualizações do nada, tá ligado? Que sai do nada pra alguns consoles, para algumas pessoas, não pra todas, que levam o nome de 1.0, 1.1 e ninguém sabe o que aconteceu. Isso aconteceu, tanto que eu já tinha feito um vídeo sobre isso, aconteceu agora de novo e a galera tá falando que é a versão 1.0, tá rapaziada? Então fica tranquilo, ninguém tem versão 1.0 ainda, ninguém tem, tá rapaziada? É, o horário que ele tá marcado pra sair aqui no Brasil vai ser o horário que ele vai chegar para os brasileiros, tá? Então, mano, deve chegar amanhã, dia 13, tá galera? Por volta das 11, até pela madrugada, deve estar chegando, tá rapaziada? Então por isso que eu falo pra vocês, falta pouco mais de 24 horas pra nós estarmos recebendo a versão 1.0, mas vamos aguardar, né mano? Vamos aguardar, como eu falei pra vocês, vai ter livezíssima de cobertura do lançamento dele, tanto aqui no YouTube, quanto lá na Boia. Só que eu acho que lá na Boia eu vou fazer um pouco mais longo, tá rapaziada? Então cara, me sigam lá na Boia já, porque assim que eu começar vocês serão notificados, beleza? Beleza galera, então é isso mano. Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido. Cara, clica no gostei, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nada. Fui por aqui, até a próxima e... Falou!